Um bom dia a todos, que alegria poder meditar a palavra desse dia com todos vocês E é sempre bom quando nós dispomos de um tempo para a oração Assim, você que compartilha a palavra, você que curte nosso canal no Facebook, no Youtube E assim queremos ir levando a palavra de Deus Queremos ir compartilhando sempre um pouco mais também da nossa vida É a palavra de Deus que é levada a tantos e tantos corações Por meio também das atitudes que temos, as atitudes que vão sendo transformadas pelo amor de Deus E é por isso que precisamos sempre fazer esse esforço para que a palavra de Deus se transforme em realidade Minha saudação também a todos aqueles que nos acompanham através da TV Evangelizar Precisamos continuar evangelizando, porque juntos nós evangelizamos muito mais Convido você a pegar a sua Bíblia e vamos meditar hoje o Evangelho de Mateus Capítulo 12, versículos 46 ao 50 O texto diz assim Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele Alguém disse a Jesus Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse Eis minha mãe e meus irmãos Pois sou daquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Vamos juntos meditar a palavra deste dia Queridos irmãos, queridas irmãs Vemos que Jesus tem uma atitude bonita em relação a todos aqueles que o seguiam E ainda mais, aqueles que querem fazer a vontade de Deus Vemos que Jesus não está se opondo a uma realidade familiar Jesus quer que nós, enquanto cristãos, enquanto seres humanos Possamos formar uma única família Aí a grande dificuldade Vivemos muitas divisões Se isso é real dentro da nossa casa, imagina a nível social Pessoas que muitas vezes passam umas por cima das outras Buscando privilégios, buscando uma recompensa Seja o que for Você na realidade em que vive sabe Que muitos, um tenta, como dizemos, puxar o tapete um do outro E isso é prejudicial Jesus quer que nós possamos ter esta consciência Ninguém é mais do que ninguém E tudo aquilo que nós fazemos Vai muito além daquilo que nós recebemos do próprio Deus Muitas vezes nós pensamos que Ao receber o Evangelho meditado Nós vamos compartilhar com os nossos amigos Com os nossos familiares Com aqueles que estão à nossa volta Tudo isso vai além Nós precisamos ir onde muitas vezes a nossa voz não é ouvida Muitas vezes onde os nossos pés não conseguem ir Mas com os nossos meios de comunicação nós conseguimos Muitas vezes nós não conseguimos entrar nos condomínios Nós não conseguimos ir nos lugares mais distantes do nosso país Lugares tão diferentes Grandes centros, pequenas cidades Casas do interior Veja que com os meios de comunicação nós conseguimos chegar a todos os lares E é isso que Jesus quer Por isso que a resposta dele Ou a colocação dele Vai muito além de uma realidade familiar Ou de um grupo social Ou de limitações geográficas Muitas vezes estamos atrelados Fixos Simplesmente A realidade em que vivemos Defendemos Perdão Defendemos a nossa cidade Defendemos a nossa família A nossa casa E somente isso Nós precisamos ir além Nós precisamos fazer mais Nós precisamos fazer com que Todo aquele que faz a vontade de Deus Faça parte também desta família Mas é sem exclusão É convidar para que outros possam fazer parte desta família Não é uma limitação Olha Para você Fazer parte da família de Deus Então você precisa disso Precisa isso Aí colocamos um monte de regras e normas Isso não é verdade Nós precisamos sim ter esse coração Despojado para uma ação de Deus É só isso que Deus precisa Desinstale-se Abra o seu coração Faça com que Deus possa chegar mais perto de você Aí sim começa a transformação Aí sim começa o reino de Deus Assim como Jesus nos ensinou na palavra de hoje Nós precisamos dar essa resposta Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus não está colocando em xeque a realidade familiar Mas a resposta Quem deve dar somos nós Quando nós dizemos que nós somos irmãos uns dos outros Será que somos de fato? Ou somos em algumas realidades em que convém? Quando estamos na igreja Quando estamos nos nossos grupos de oração Será que é nesses momentos em que nós conseguimos nos olhar como irmãos? Nossa atitude verdadeira como irmãos É quando nós nos deparamos diante de dificuldades Quando você tem uma dificuldade dentro da sua casa Quando você tem uma discussão com algum familiar seu Com um amigo seu de trabalho É aí que nós vamos conseguir dizer para Deus Somos verdadeiramente irmãos Quando nós conseguimos ceder um pouquinho Deixar de lado um pouco o nosso orgulho Para dizer Senhor Porque eu te amo Eu vou deixar de lado essa discussão Porque eu sei que o meu amor é muito maior do que tudo isso O meu amor é muito maior Do que uma simples palavra dita num momento Quem sabe de nervosismo Nós precisamos ir vencendo todas essas realidades Que fazem parte da nossa vida Sabemos que fazem parte Mas por amor a Deus Vamos fazendo o diferencial Faça diferente Faça melhor Faça bem todas as coisas Demonstre pelas suas atitudes O amor que você sente por Deus Apresente-se Assim como hoje nós Celebramos a apresentação de Nossa Senhora Que nós possamos também dizer Eis aqui O servo do Senhor Eis aqui Aquele que quer fazer a sua vontade Eis aqui aquele que quer fazer com que o reino de Deus se torne uma realidade Vamos evangelizar Porque evangelizar é preciso Aquele que quer fazer com que o reino de Deus se torne uma realidade E aqui nós estamos orçamos Vamos ver o que nós temos O que nós temos Vamos ver o que nós temos